O Brasil se comoveu com a tentativa de estupro sofrida por Maria, a protagonista da supersérie Onde Nascem os Fortes. É, se você acha que, por ser ficção, foi fácil para a atriz Alice Wegman, que interpreta a personagem, gravar a cena, está muito enganado. Em entrevista à revista Quem, Alice contou que foi bastante desgastante toda a sequência, mesmo que tenha valido, a pena após o resultado final. Gravei uma cena na fábrica, e a gravação aconteceu no dia do meu aniversário. Foi a cena mais forte, que eu gravei na minha vida. Uma das coisas que mais dificultava a cena, em que um dos seguranças do Pedro tenta me estuprar, tento reagir e mato este segurança. Feita em plana sequência, era que não podia parar, a fábrica estava funcionando, com funcionários trabalhando. Aquilo foi muito desgastante, mas foi a cena mais incrível, que eu fiz na minha vida. Quando eu saí da gravação, tive uma catarse. Acabou a cena e fiquei deitada em uma daquelas dunas de bentonita. Fiquei deitada tentando pegar um ar, foram me buscar, de carro, porque eu tinha corrido muito, estava exausta. Quando eu voltei ao setembro, encontrei o Zé Luiz Vila Maerim, diretor e ele estava de braços abertos. Com a sequência, Alice ainda revelou que chegou a passar mal. Foi só uma queda de pressão e alteração na frequência cardíaca. Não foi nada. É estafa. É muito trabalho, muita intensidade e a gente quer fazer o melhor o tempo todo. Eu costumo me exigir muito desde pequena por conta da ginástica olímpica. Todos os dias tenho que estudar muito. Há acordo e sei que terei uma cena difícil para gravar? Nenhuma cena é simples neste trabalho. Não tem uma que eu fale que será fácil. Todas exigem muito, o tempo todo, contou. . . . . . . . . .